Então eu quero falar sobre um ponto muito interessante sobre o câncer. Dentro da sua mitocôndria, que é o fator energético da sua célula, que depende do oxigênio, para um metabolismo diferente, que fica fora da mitocôndria, que não depende do oxigênio. Ele fermenta a glicose e outras coisas. Mas normalmente temos essa mudança que ocorre e é chamada de efeito Warburg. Se pudermos saber um pouco mais sobre essa mudança, acho que é importante lidar com o câncer. Todas as células cancerígenas vêm de células normais. Não é como uma infecção viral. Vêm de células normais, e ocorre algo que as converte de célula normal em célula cancerosa. Uma diferença interessante entre a célula normal e a célula cancerosa é o número de ATPS que ela gera. Agora, o ATP é a moeda energética dessa célula. É como uma energia armazenada. Com uma célula normal, você gera cerca de 30 ATP. Uma célula cancerosa gera apenas 2. Ok, 2 ATPS. Portanto, não é muito eficiente. É uma espécie de motor muito bruto. Isso significa que essa célula cancerosa está extremamente faminta e trabalhará mais rápido que as células normais. É assim que compensa a diferença. Ele simplesmente funciona mais rápido e começa a monopolizar todos os nutrientes, o açúcar e coisas assim. Isso é uma coisa. Mas a grande questão é, o que ocorre nesse ponto de mudança de uma célula normal para uma célula cancerosa? É nisso que eu quero mergulhar. E vou tentar tornar isso extremamente simples para você porque há muitas complexidades. Em sua mitocôndria, você tem muita coisa acontecendo. Você está basicamente pegando comida e transformando-a neste ATP certo. E no processo há muita interação química acontecendo e há muitas coisas quebradas. Ok, e há elétrons envolvidos exatamente como sua bateria. Se você pensar em um bateria tem elétrons e você está armazenando esses elétrons. Imagine se você apenas fizesse folos naquela bateria e simplesmente drenasse todos esses elétrons. A bateria estaria completamente descarregada. Não seria recarregado. Portanto, o armazenamento desses elétrons é muito, muito importante. Então você tem essa coisa na mitocôndria, que é chamada de cadeia de transporte de elétrons. E a única coisa que você precisa saber sobre isso é que está envolvido no armazenamento de energia nesse ATP, passando de comida para ATP, e assim contribui para a energia. E é muito complexo. E você tem, na verdade, até complexos nomeados, certo? Você tem o complexo 1, 2, 3 e 4. A área sobre a qual quero falar é o quarto complexo. Quero dar-lhe o nome, mas perceba que é como a última fase deste mecanismo de transporte de elétrons. Chama-se silocromo-se-oxidase. É a enzima que ajuda a produzir oxigênio e está envolvida nessas coisas eletrônicas. E a importância do motivo pelo qual estou trazendo isso é que uma disfunção desse quarto complexo, que desencadeia essa mudança de uma célula normal para uma célula cancerígena anormal. Então você pode olhar para as mitocôndrias como uma bateria vazando. Alguém abriu buracos nele e nós estamos pegando todos esses elétrons que estão saindo e eles estão destruindo tudo naquela mitocôndria. Eles estão destruindo o DNA, estão destruindo os tecidos, outras partes daquela célula. E agora essa célula não pode mais produzir oxigênio. E assim, como o mecanismo de sobrevivência, seu corpo ativa genes antigos que estão fora da mitocôndria e se adaptam para sobreviver sem esse oxigênio. E é isso que o câncer é? Quero dizer, este é um olhar ou ponto de vista completamente novo sobre o câncer, mas é uma célula que se adaptou para tentar sobreviver em um ambiente que simplesmente não tem oxigênio. E o problema com o câncer é que ele está crescendo tão rápido e fica grande que começa a bloquear as coisas. Se bloquear os vasos sanguíneos, você terá edema, bloquear o pulmão, você terá um inchaço no pulmão. Se bloquear os dutos biliares, você vai ficar com icterícia porque ela volta para o fígado e é isso que acaba matando você. Agora eu só quero voltar a essa coisa do oxigênio, porque agora temos um oxigênio diminuído. O termo para isso é chamado hipóxia. Agora, há também um gene envolvido nesse desencadeamento ou na mudança de uma célula normal para uma célula cancerosa. E esse gene é chamado fator induzível por hipóxia 1-α. Vamos chamá-lo de HIF-1-α. E tudo o que você precisa saber é que está envolvido na hipóxia, falta de oxigênio. Portanto, é essa falta de oxigênio que está envolvida nesse mecanismo de comutação. E isso é muito importante saber, especialmente porque esse gene está envolvido em muitas novas terapias contra o câncer e estão tentando inibir esse gene. Mas a hipóxia é um grande, grande problema. De fato, a hipóxia é a principal característica dos tumores. Então você tem essa situação em que não tem oxigênio suficiente, mas eles conseguem sobreviver. E células normais não podem sobreviver sem oxigênio. Então eu fiz muitos vídeos sobre câncer. Eu tenho até um protocolo que recomendo e estou falando de várias estratégias diferentes e quais alimentos comer e qual nutrição levar, etc, etc. Mas há uma coisa adicional realmente importante que eu acrescentaria ao seu protocolo sobre a qual não falei em outros vídeos. E essa substância da qual vou falar pode atuar como um aceptor alternativo de elétrons. Você pode olhar para isso como uma esponja que absorve elétrons e atinge especificamente aquele quarto complexo, aquela citocromo-se-oxidase, aquela coisa que realmente produz oxigênio que não está produzindo oxigênio, ela atinge isso e contorna isso para que você possa produzir oxigênio novamente, e você pode fazer ATP novamente. E, portanto, é uma substância que pode superar a hipóxia, o que basicamente pode tornar o otio disponível novamente. E essa substância é realmente usada em praticamente todas as salas de emergência por médicos de emergência. E é usado para combater envenenamento por monóxido de carbono, envenenamento por cianeto e outros envenenamentos. Acontece que o envenenamento por cianeto e o envenenamento por monóxido de carbono também atingem e destroem o quarto complexo que acabei de mencionar. Esta substância é o azul de metileno. O azul de metileno foi um dos primeiros medicamentos usados na profissão médica. Mais uma vez, eles o usaram, eu acho, como um antimalarico ou poderia ter sido um antidepressivo no final do século XVIII. Mas é claro que você não pode patentê-lo agora e não há muito dinheiro nisso. Mas aparentemente há uma quantidade enorme de pesquisas, especialmente com o câncer. Quero dizer, há mais de 100 anos de pesquisa sobre essa substância, ok? E na verdade é um corante azul e é realmente fascinante. Mas faz muito. Mas uma das coisas que faz é ajudar a evitar danos em suas mitocôndrias e a absorver os elétrons que estão causando danos. Então, eu queria falar sobre isso e colocá-lo em sua consciência para que você tenha uma coisa adicional para ajudá-lo em várias condições de saúde. Quero dizer, basta digitar no Google, qualquer câncer, ok, em azul de metileno. Também digite azul de metileno em Alzheimer ou Parkinson ou praticamente qualquer condição e você provavelmente encontrará um estudo de pesquisa sobre isso. É bastante fascinante e, claro, os efeitos benéficos do azul de metileno ocorreram quando você está tomando doses baixas. A dose que eu recomendaria seria de 20 gotas, talvez 40 gotas e um pouco de água. Talvez você queira colocar um pó de enetrônito ou algo assim apenas para cobrir o gosto. Não beba com um canudo porque vai deixar seus lábios azuis. Ele mancha sua urina de verde. Se você for mulher, casada e seu marido estiver usando este produto, você poderá ver rapidamente se ele consegue urinar dentro do banheiro e não fora do banheiro, porque isso manchará certas coisas de verde. Agora há 3 graus de azul de metileno. O que você deseja obter é o grau farmacêutico. Chama-se nota USP. Esse é o que eu recomendaria. Se você não viu meu outro vídeo sobre metileno azul, eu coloquei esse aqui, veja. O que você deseja obter é o grau farmacêutico.